Fala galera, aqui é o Alan Abemad com mais um vídeo aqui na nossa S1 Live. Pede para a galera que estiver aí assistindo, deixa o like no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Hoje a gente teve entrevista coletiva da seleção brasileira. O volante Casimiro falou lá no Catar, projetando já o próximo jogo do Brasil. Vamos ouvir o Casimiro? Mas antes de ouvir, vou deixar um convite para vocês. Mas amanhã às 19 horas a gente tem uma live aí com sorteio de três prêmios. E vamos falar muito sobre a saída do Dorival Júnior do Flamengo, a possível vinda do técnico Vitor Pereira. Isso e muito mais assuntos. Beleza? Amanhã às 19 horas. Acompanhe aí agora a coletiva do Casimiro. Valeu galera. Beleza, tudo bem Casimiro? Boa noite. Boa noite. Casimiro, claro que a saída do Neymar é uma perda muito grande para a equipe. Ele é o principal jogador da equipe, é o camisa 10. Mas ao longo dos últimos anos, o Tite e a comissão técnica conseguiram desenvolver novas formas de jogar sem o Neymar. O Brasil foi campeão da Copa América, por exemplo, sem o Neymar, que também estava machucado naquela oportunidade. Eu queria que você comentasse um pouco como que é para vocês jogar sem o Neymar. Eu queria te perguntar também a importância que o Paquetá tem hoje para a equipe dentro disso, dentro dessas novas formas de jogar. O Paquetá passou a ser titular no meio da Copa América de 2021 e desde então é titular absoluto e é importante nessa nova forma de jogar do time. Bom, vamos lá. Primeiro, inevitável. Acho que é inevitável, falando de Neymar, jogador excepcional, um jogador dos melhores do mundo, que tem o privilégio de jogar aqui conosco. Infelizmente, não vai estar no próximo jogo, porém, até mesmo foi igual você falou. Temos jogadores de qualidade. Claro que, se você for comparar com o Neymar, vai ser difícil você achar algum jogador do nível dele. Porém, tem jogadores que sim, repor a sua posição, tem jogadores de qualidade. E, claro, aí depende do Tite quem vai colocar. A outra do Paquetá, sem dúvida, dos últimos dois, três anos aqui na seleção, sem dúvida, é o jogador que mais evoluiu. É o jogador que mais correspondeu, é titular da equipe hoje e, claro, que para nós é outro jogador muito importante. Então, sem dúvida, o Paquetá vem fazendo... É um jogador muito dinâmico, é um jogador muito moderno o Paquetá. Ele consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, consegue jogar de falso nome. E sempre quando joga, o mais importante é que corresponde à altura. Esse é o mais importante. Então, é um privilégio ter o Paquetá do nosso lado e vem demonstrando isso. Não só no primeiro jogo, mas também nos últimos anos todos, também, na seleção. Oi, Casimiro, aqui, Isabela Palhares. A gente está ao vivo na Cazé TV. Minha pergunta é sobre o Pombo. O Richarlison foi muito bem na partida. Ficou ali uns 60 minutos meio escondido. E ele falou, depois da partida na coletiva, que ele precisava de uma bola. Ele falou para vocês no intervalo. Vocês estão já projetando alguma coisa para que, nesse segundo jogo, a bola chegue mais fácil para o Richarlison? E eu queria também que você falasse desse momento dele na seleção. Bom, o Richarlison, até mesmo que ele falou, que ele precisava de uma bola. Claro que, quando você joga com linha de cinco, é mais difícil. Você acaba não tendo espaço. Principalmente, no primeiro tempo, ele estava ali com os dois zagueiros bem posicionados, defendendo bem ele. Então, acaba tendo pouco acesso, muita dificuldade de encontrar ele, de achar passe, até mesmo para ele tocar na bola. Porque, quando joga com uma linha de cinco, é bem difícil para ele. Mas a gente sabia, e todo mundo sabe da qualidade do Richarlison. Ele é um cara que cheira gol, é um cara que busca gol, é um cara que está sempre querendo fazer o gol. Eu, pô, até brinco com ele, às vezes, que ele é um pouco fominha de querer fazer gol e ser bom para nós. E, bom, é claro que os números falam por si só. Seus números aqui na seleção falam por si só, que é um grande jogador. Oi, Casimiro. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Tudo bem? Casimiro, a seleção brasileira tem muita gente cascuda. Mas tem uma rapaziada jovem também. E você perdeu o Neymar, da maneira que foi, pelo histórico de Copas do Mundo. Se questiona um pouco essa estabilidade emocional que precisa ter no momento de decisão de Copa do Mundo. O que você pode falar? Se houve esse tipo de abala, essa preocupação, há solidariedade, não há dúvida. Mas como equilibrar essa falta do Neymar com esse comportamento emocional que é exigido nesse tipo de competição? Bom, foi o que eu falei, né? Se nós ficarmos aqui falando do Neymar, a gente vai ficar falando dias e dias das qualidades do Neymar, do jogador que é e da importância que é do Neymar. Isso é inevitável. Nós temos que ser sinceros nisso. Que é o grande jogador nosso, é o craque do time, é um cara que faz a diferença. Porém, até mesmo foi igual a sua pergunta, né? Temos outros jogadores que estão correspondendo à altura. Tem Vini, tem Rafinha, tem Richard, tem Jesus. Nós, principalmente lá de trás, até brincamos, né? Às vezes dá até pena do adversário, né? Que você tá com Rafinha, tira Rafinha, põe Anthony. Sai Richard, isso entra Jesus. Martinelli, Rodrigo. O nível, o leque de opções, nós estamos bem grandes, né? Então, isso é bom pra nós, isso é importante pra nós, né? Mas nós temos que ser realistas e não pode ser inevitável de falar que o Neymar é o grande craque do nosso time. Casemiro, que é a tua esquerda, tudo bem? Casemiro, a gente tá falando aí do Neymar e eu ainda quero seguir pelo seguinte. Dar o testemunho de quem tá convivendo com ele. Como é que tá a reação dele, a tentativa aí de fazer tudo o possível pra voltar o mais rápido. E também fala um pouco do Danilo, que foi um cara que, na eliminatória, eu acho que ele jogou praticamente todos os jogos. Ele tava livre desse drama de lesões que o acompanhou e que agora volta a ter um problema durante a Copa. A própria substituição do Danilo também é um mistério, quem vai. Fala dos dois, da convivência com eles. Bom, primeiro, eu falo com total liberdade e total sinceridade. Os dois estão trabalhando, nem vieram aqui pro centro de treinamento, ficaram no hotel. Estão treinando de manhã, de tarde, de noite. Estão fazendo o maior esforço do mundo. Que eles sabem que são jogadores importantíssimos pra nós, né? Então, tem que valorizar isso. Mas, isso é clínico, né? Isso tem que ver no dia a dia, como vai a recuperação. Nós temos grandes profissionais, temos o doutor, temos os doutores, temos os nossos fisioterapeutas, que são grandes profissionais. Porque a saúde vem em primeiro lugar, né? Então, a gente sabe que são dois jogadores importantíssimos e já estão trabalhando pra voltar o quanto antes, né? Mas, assim, como eu falei, né? Tem que ir com cuidado. É uma lesão, até mesmo pra não prejudicar a saúde do atleta. Então, eu tenho certeza que a nossa comissão técnica, junto com o staff, eles vão fazer o melhor pra voltar o quanto antes. 100%. Porque a gente sabe que os dois, 100%, é importantíssimo pra nós. Casimiro, aqui é o centro. Igor Siqueira, do UOL. Felipe Luiz, num comentário feito lá no Brasil, ele te classificou como um aspirador. Você tá sempre em todo lugar, resolvendo problemas, meio que, nas palavras dele aqui, limpando a sujeira do campo. Você abraça esse apelido aí de aspirador. Como é que funciona o seu raciocínio nessa leitura de jogo pra não só desarmar, mas também construir o jogo ali? E só uma pitadinha também, como é que você tá vendo o Rodrigo nesse momento, já que você passou tanto tempo com ele no Real Madrid? Bom, primeiro, falar do Felipe, é um grande amigo. Acho que também é um grande prazer escutar o Felipe falando de mim. Tenho a agradecer as palavras dele, principalmente que é um cara que vê o futebol diferente, apesar de estar jogando, mas já vê um jogo diferente, já vê um pouco como treinador, né? Ele já tá mais pra lá que pra cá. Mas, sem dúvida, é um prazer ouvir as palavras do Felipe, que primeiro é uma grande pessoa, e logo o jogador que foi, o vitrioso, que segue vencendo, segue fazendo história no Flamengo, né? Então, tenho a agradecer. Bom, o Antilote também brincava um pouco, que eu era um pouco o bombeiro do time lá no Real Madrid, que eu apagava o fogo também. Cada um tem a sua frase comigo, né? Fico feliz, né? Que venho fazendo um trabalho, e esse é o meu trabalho, dar equilíbrio, ajudar meus companheiros, ajudar a defesa, e ajudar sempre a equipe a ganhar. Falando do Rodrigo, sempre fui um cara que iluminou meus olhos quando joga, quando toca na bola, sempre é um prazer ver ele jogando. É um jogador que pode chamar de craque. São poucos jogadores que têm o dom que Deus deu de jogar futebol. Acho que são poucos jogadores, como o Rodrigo, no mundo, que quando toca, sempre faz alguma coisa bonita, e é bonito de assistir. E é bonito. Quem gosta de futebol, gosta de assistir Rodrigo jogando. Casimiro, é aqui, do outro lado. Aqui. Monique Danello, da TNT Esportes. Eu vou pedir licença para voltar no assunto Neymar, porque quando a notícia saiu ontem, repercutiu muito no Brasil, obviamente, e a gente viu um fenômeno diferente dessa vez, com muitas pessoas misturando política com futebol, e uma onda de pessoas comemorando a lesão do Neymar por conta disso. A gente viu, à noite, vários jogadores postando a favor do Neymar, ou defendendo o Neymar nas redes sociais. Eu não sei se isso chegou até vocês, se vocês foram impactados de alguma... O Rafinha fez uma postagem falando sobre isso, a mais contundente em relação a isso, e outros jogadores também se manifestaram só em forma de apoio ao Neymar. Eu não sei se vocês foram impactados com isso de alguma forma, mas queria saber como é que isso afeta o Neymar, especialmente o ambiente da seleção, ao ver uma manifestação, um fenômeno nesse sentido. Eu, sinceramente, não ouvi, não sabia, até mesmo que eu ia te perguntar para o Vinícius. Bom, é uma pena, principalmente pessoas desejando o mal da pessoa, mas, infelizmente, na vida nós temos isso. Pessoas más no mundo que desejam o mal do outro. Então, não vou comentar muito desse tema, principalmente que a gente fica triste, né? Principalmente, não quero falar nem de brasileiro, ou europeu, ou outra cultura. Pessoas. Eu quero ir para pessoas, educação, que isso vem de berço, né? Porque a partir do momento que você deseja o mal para uma pessoa, independente de quem seja, isso é muito grave. Então, a gente fica triste, eu fico, particularmente, muito triste. Principalmente desejando o mal de uma pessoa que ajuda tanta pessoa, de uma pessoa que tem um coração enorme. E, sinceramente, fico muito triste, porque o Neymar não merece isso. Razemiro, aqui, à sua esquerda, Antônio, Rádio Jornal Recife. Falando um pouco mais de campo, cada jogo tem sua história, é verdade, cada adversário tem sua característica, mas a Sérvia jogou muito pouco no campo do Brasil. Vocês conseguiram controlar muito bem um adversário com a característica de um jogo físico, até no jogo aéreo também, que são jogadores bem altos. O quanto que essa atuação defensiva consistente dá confiança para vocês, para encarar um adversário diferente, é verdade, mas para a sequência do Mundial, logo não é estranho. Bom, muitas pessoas falam do sistema defensivo, que é a linha de quatro, mais o primeiro volante, logo o goleiro. O pessoal sempre fala isso, mas eu sempre gosto de falar que, até mesmo foi o ponto que você tocou, né? O sistema defensivo começa lá com o Richardson, com o Gabriel Jesus, com o Pedro, que começa, que estão jogando na frente, né? E, consequentemente, lá, a bola estourando lá, é bem mais fácil para nós aqui defender, né? Então, se tem que exaltar o sistema defensivo, ele começa lá na frente. Então, sem dúvida, é importantíssimo para nós o trabalho que eles fazem ali na frente, para a bola chegar espirrada, para a bola chegar já mais tranquila atrás, né? E para a gente estar preparado lá atrás. Mas foi o que eu falei. As pessoas, muitas vezes, falam do goleiro, da linha de quatro, do primeiro volante, mas o primeiro start, né, que nós falamos no futebol é o nove lá na frente, junto com os três atacantes, com os dois atacantes de liberada que nós temos. Quer dizer, Miró, Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, você vai ficar surpreso se o Daniel Alves não jogar nenhum minuto na Copa do Mundo? Porque, sem o Danilo, teoricamente, ele é o substituto imediato. Mas, se houver uma improvisação, vai ser uma surpresa dentro do elenco? Uma surpresa? Bom, surpresa eu diria que não. Até mesmo porque o Militão, ele está à altura e já correspondeu à altura, né? Mas, se o Daniel Alves está aqui, ele tem total condição e nós confiamos. E não precisa nem falar do jogador que o Daniel Alves é, que é o múltiplo campeão e nós contamos com ele. É um jogador, até mesmo, todo mundo viu que está treinando bem, está empenhado, mas aí quem vai jogar é a opinião, é a decisão do treinador, né? Então, surpresa, não sei, eu não diria que não, porque até mesmo, se jogar o Militão, o Militão já correspondeu à altura em jogos e dá para contar com ele ali também. Mas, essa decisão, quem vai tomar, sem dúvida, é o treinador. Casimiro, aqui no corredor, Débora, do Canal de Globo. Pegando carona na pergunta do colega, queria que você falasse mais um pouquinho, porque, realmente, a convocação do Daniel Alves foi a que mais repercussão trouxe à época, mais questionamentos por conta dele estar parado, ter feito poucos jogos, condicionamento físico. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre, para vocês, a importância dele ter vindo em campo e nos bastidores e o que muda, sendo o Daniel Alves ou o Militão, no campo, se o Tite escolher um ou outro. Bom, primeiro, nós temos que, eu tenho total consciência e temos que deixar claro que o Daniel Alves não veio aqui de passeio. Ele veio aqui porque ele é um jogador competente e, sinceramente, não entendo muito bem, até mesmo, pelo nível do Daniel Alves. A gente sabe que é um jogador multicampeão, já demonstrou isso para o mundo inteiro, que tem as suas qualidades, é um lateral que pode contar com ele. Então, se o treinador trouxe ele aqui é porque nós contamos com ele. Mas é inevitável falar que a característica dele é diferente do Militão, né? Militão mais defensivo, o Daniel Alves mais qualidade, tem mais um pé diferente, tem uma qualidade excepcional. Então, cada jogador tem a sua característica, né? Mas tenho certeza que o Daniel Alves veio aqui para jogar e, como todo mundo está aqui, querendo jogar e querendo a sua oportunidade para jogar na Copa do Mundo. Casimiro, boa noite, tudo bem? Aspirador, não sei, mas você é o que mais correu aí, de acordo com os números da FIFA. Você é o único que passou de 11 quilômetros. Eu não sei se você está correndo muito ou os outros correndo pouco. Se tiver, você pede ajuda lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você vê diferenças entre a Sérvia, que você já enfrentou, e a Suíça? E se você vê que diferenças são essas e o que mudaria no estilo, na maneira de jogar na seleção brasileira? Ou não, não há diferença? Você acha que vai enfrentar de novo duas linhas de quatro ou cinco lá atrás? Ou seja, vai ser ferrolho suíço, igual você enfrentou nessa estreia? Ou você percebe diferenças? E aí isso mudaria também a forma de vocês encararem o jogo para vencer? Bom, cada seleção tem a sua forma de jogar, né? É inevitável você falar que a Sérvia joga igual a Suíça, porque até mesmo o sistema não é igual, os jogadores não são iguais. Mas dentro dessa pergunta, sem dúvida, o que cabe é o trabalho nosso. É o que nós iremos fazer, é o que nós propor para o jogo, né? Como nós iremos encarar esse jogo. Acho que independente da seleção que nós jogamos contra, o mais importante é nós. O importante é fazer um bom jogo, começar bem, que até mesmo aquele nervosismo do primeiro tempo já passou, que foi normal, então o mais importante independente do rival é a nossa atitude dentro do campo. Então, eu preciso perguntar lá para o treinador deles, a ver o que eles vão fazer aqui contra nós, né? Mas você tem que estar... Isso é a Copa do Mundo. Você não tem oportunidade para errar. Como a gente fala, é mata, né? Não é mata-mata. Então, você tem que estar preparado para eles defenderem lá atrás, com ônibus lá atrás, que nós falamos no mundo do futebol, né? E até mesmo para pressionar nós em cima. Mas aí a gente tem que sentir o que vai acontecer no campo. Então, essa aí é uma pergunta que vai acontecendo. Casimiro, me permita fugir um pouquinho de seleção brasileira, mas nós vamos falar de um super astro que está aqui, que é o Cristiano Ronaldo. te causou surpresa, cara, a saída dele do Manchester? E se você chegou a trocar mensagens com ele depois da rescisão de contrato? Não, não troquei mensagem com ele depois. Mas o Cristiano é um cara muito experiente, sabe o que é bom para a carreira dele. Claro que a gente fica triste, principalmente lá no Manchester. A gente fica triste que um jogador saia, ainda mais falando de um dos melhores de todos os tempos do futebol. Mas o Cristiano já é bem grandinho e sabe muito bem o que é bom para ele. E a gente, como amigo, a gente como amigo deseja toda a sorte do mundo para ele, que encaminha bem o futebol na vida dele, menos contra mim. Mas acho que desejo toda a sorte do mundo para ele. Casimiro, aqui, boa noite. Eduardo Semblano, o canal Fui Clear, 3 na área. Casimiro, o seu setor foi o setor que o Tite mudou. Durante todo esse ciclo, o Brasil jogou de uma forma um pouco diferente nesses últimos jogos de Neave e agora na Copa. Você tinha companhia de Fred e Paquetá num triângulo que eu achava na época que seria isso, que nem seria a Copa, e teve uma mudança, o Paquetá descendo um pouquinho mais e o Neymar à frente desse triângulo. O que é que o Tite falou para você? Teve alguma mudança na tua forma de atuar? Você ficou mais livre, mais preso? E queria saber também como é que foi o sentimento da galera pós-jogo sobre o jogo da Estrela, se foi bacana, se foi acima do esperado. É isso. Um abraço. Bom, cada jogador tem uma característica, né? O Fred mais dinâmico, o Fred mais... Joguei bastante vezes com o Fred, depois com a entrada do Paquetá, com a saída do Fred, você abre o Vinícius e você fica mais ligeiro, né? Você fica mais leve na frente. Então, característica... Cada jogador tem uma característica e aí depende do que o treinador ele quer para cada jogo, né? O mais importante de tudo isso é que cada um faça a função direito. Foi como eu falei. Muitas vezes as pessoas falam de Fred ou de Paquetá ou de Bruno Guimarães, Fabinho até mesmo, que pode jogar ali e aí acaba sendo uma equipe mais defensiva, ofensiva. A defesa começa lá no Richard. Se ele fazer o trabalho lá, com certeza nós podemos rodar bastante jogadores e pode jogar bastante jogadores. Mas foi como eu falei. A defesa começa lá em cima do Richard. Não, até mesmo porque os jogadores, todo mundo aqui cumpre o trabalho, né? Claro que você jogando com o Paquetá são características diferentes da do Fred, mas acho que o meu trabalho é o mesmo ali de ajudar os companheiros ali. Tudo bem, Charlson, Aliton Campos, da Rádio Itatiaia. Legal te ver aqui porque a gente se viu na Sub-20, né? E você agora, na principal, depois de mais uma Copa, é muito legal. E como que você está vendo essa questão da arbitragem? É dar 9, 15, 16 minutos de acréscimo? Isso veio para ficar? Só é na Copa do Mundo? Vocês foram avisados disso porque vocês tiveram um curso com o instrutor FIFA? Como está isso para vocês em termos de arbitragem? Bom, nós tivemos uma orientação da arbitragem que realmente ia ter um pouco mais. Ia ter ali aqueles 8, 12 minutos ali ia ter um pouco a mais, sim. Até mesmo para ter mais minutos de jogo, né? Acho que tudo, cada um é adaptação. Tudo é adaptação. Se os árbitros estão optando isso e é justo, né? Isso é o mais importante. Tem que ser justo, né? Porque, por exemplo, eu acho que o nosso jogo no primeiro tempo foi um minuto. Foi um minuto de acréscimo. Então, o jogo foi jogado. cada jogo tem uma história, né? Então, nós temos que respeitar a decisão do árbitro. Se ele acha que tem que ser 8 minutos, ele está ali para fazer o melhor dele. Então, tem que respeitar a decisão do ser humano que está ali para atentar o jogo. Casemiro, aqui, tudo bom? Jovem Pan. Você já falou sobre Neymar, já falou sobre Danilo, já falou sobre o Tite, que vai definir quem é que vai substituir o Neymar. Queria saber de você, que já passou por diversos estilos de jogo, de formações táticas. Para você, quem é que mais se encaixaria no seu estilo de jogo? O que te confortaria mais nesse meio campo? Te daria mais segurança? Luka Mod e Tony Cross. Imaginando que eles não estão aqui, quem do Brasil você acredita que no meio campo e na lateral podem dar mais consistência e continuidade no trabalho que foi feito contra a serve? Foi o que eu falei. Cada jogador tem uma característica. Cada jogador tem uma característica. Militão mais defensivo, Dani Alves mais ofensivo, mais qualidade, uma qualidade de passe excepcional. Bruno Guimarães, Fred, Fabinho, Paquetá. Acho que cada jogador tem uma característica. Tem que perguntar para o Tite. Tite que vai definir isso. Zimiro, Rafael Zarco do Globo Esporte. Você falou dos seus ex-companheiros de Real Madrid e é uma vantagem da seleção poder ter três do Real Madrid em campo e você, como ex-jogador do Real Madrid, pelo entrosamento que às vezes é tão difícil em seleções em comparação com os clubes? Bom, sempre é uma vantagem, até mesmo se o jogador for da qualidade do jogador que eles são. Sempre você tem uma vantagem a mais quando se trata de Militão, de Rodrigo, de Vinícius, da qualidade que eles têm. Agora eu tenho o Fred, tenho o Anthony também no Maestro Knight, que já estou acostumado a jogar com eles também. Então, independente se já jogam junto ou não, mas se o jogador for de alto nível, de qualidade e for um craque dentro do campo, acho que não tem muita opção. Acho que se o cara é craque dentro do campo, o entrosamento consegue se adaptar fácil. Casemiro, boa noite. Oselis Nadal da Rádio Lagoa Dourada, Rede T de Rádio. O Paraná te abraça com muito carinho e respeito, desejando a você que repita a atuação na primeira partida. Eu vi a Suíça jogar, achei um time interessante, movimenta bem a bola, força muito a situação pela ala direita, pelo menos fez assim na partida de estreia. O que o Tite passou a vocês e o que vocês têm de preocupação em relação à contenção desse ataque pelas laterais do time suíço? Bom, primeiro eu tenho o respeito, a Suíça teve seus méritos por estar aqui, eliminou a Itália, tem todos os seus méritos por estar aqui numa Copa do Mundo e eu todo o respeito nosso. Agora, o que vamos fazer aí é passar passar ao inimigo, passar a arma para o inimigo, então nós não podemos falar o que nós iremos fazer, mas a preocupação é se é Copa do Mundo, se é Copa do Mundo, não existe jogo fácil aqui dentro, não existe jogo fácil e volto a falar, eles tiveram todo o mérito para estar aqui numa Copa do Mundo, então tem o nosso respeito e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vai ser um jogo bem difícil dentro do campo. Casimiro, aqui no fundo, à tua direita um pouquinho, Roberto Tomé, da Record TV, vocês têm assistido aos jogos da Copa? Quem decepcionou vocês e quem é que está chamando a atenção de vocês? Bom, nós temos assistido aos jogos da Copa, principalmente eu, eu gosto de assistir bastante, gosto de analisar, de ver. Acho que, surpreso assim, ou decepção, mas que não, cada um tem o seu... Continua aqui? Sim. Terminar minha conclusão. Eu tenho assistido bastante, sim, à Copa do Mundo, porque é um privilégio assistir uma Copa do Mundo, acho que a importância de ver de grandes jogadores de qualidade, mas por isso é tão especial jogar uma Copa do Mundo, porque não tem jogo bobo, não tem jogo fácil, claro que no futebol existe, todo mundo se fala de favoritismo, mas no futebol não tem favoritismo. Então, foi como eu falei, se nós iremos jogar contra a Suíça, é claro que o Brasil é favorito para esse jogo, mas nós não podemos cair nessa trampa, nós não podemos cair nessa trampa, nós temos que ir lá e encarar o jogo da melhor maneira possível, assim como as outras seleções têm encarado os jogos, porém, isso é a Copa do Mundo, não tem jogo fácil, não tem jogo fácil, então temos que encarar com muito respeito todos os jogos que nós temos. Chamar atenção, acho que todas as seleções têm feito, as que ganham sempre, sempre, sempre chamam atenção, né, a Espanha ganhou o primeiro jogo surpreendentemente da Costa Rica, mas todas as seleções têm os seus méritos por ganhar e têm o nosso respeito. Casemiro, aqui, André Galvão, SBT, você demonstrou claramente que não tinha visto nada em relação a essa torcida contra que apareceu ontem o Neymar, você perguntou para o Vinícius, você não tinha visto absolutamente nada mesmo, mas alguns jogadores se incomodaram, eu queria que você me respondesse o seguinte, a torcida a favor do Brasil é muito grande, é muito bonita, inclusive a gente tem visto aí festas muito legais aqui no Catar, mas sempre tem aqueles que torcem contra, isso de alguma forma entra em campo, você acha que motiva, você acha que esses jogadores, por exemplo, que se sentiram incomodados com o que aconteceu ontem, de alguma forma vai motivar ainda mais eles, essa coisa que a gente não entende, mas existe. A mim me incomoda também, é que agora eu estou sabendo, a mim me incomoda, claro que a mim me incomoda principalmente, principalmente, um companheiro do meu time estão querendo o mal, mas foi o que eu falei, a gente tem que, a gente vive no mundo, a gente vive no mundo, eu vou, quero até ir para o outro lado da resposta, a gente vive no mundo assim, que existe pessoas boas e pessoas ruins no mundo, então a partir do momento que uma pessoa deseja o mal da outra pessoa, a pessoa não é, não teve educação, não tem uma educação, não quero nem falar do Neymar, a partir do momento quando uma pessoa deseja o mal da outra, não tem educação, não tem caráter e bom, é isso. Aqui, Casemiro, Isabelle Costa, R10 Score, queria até te perguntar usando um pouco desse gancho, porque o Thiago Silva é o capitão, mas a gente sabe também que você tem uma postura de liderança dentro desse time, desse elenco. Como é que você pode falar e o que você pode também passar para esses jogadores que são mais novos, estão na primeira Copa do Mundo, para concentrar, depois de ter recebido essas duas porradas, vamos dizer, com a saída de Neymar e Danilo para esses dois jogos? Bom, a partir do momento quando você quer transmitir alguma coisa, ainda mais para os mais jovens, você tem que ser bem cuidadoso, porém, não pode tirar a característica de cada jogador, né? Quando vai transmitir alguma mensagem para essas pessoas, para esses atletas, até mesmo desse alto nível, você tem que transmitir tranquilidade e principalmente para ele não se acanhar dentro de uma Copa do Mundo. Se ele está aqui é porque ele tem capacidade para fazer. Então, para seguir fazendo o que ele vem fazendo no seu clube, fazendo o que ele vem fazendo no seu dia a dia e não fazer nada diferente. Se ele está aqui conosco, é porque ele teve a audácia, teve a ousadia, teve o bom trabalho que ele fez no seu clube para estar aqui conosco. Então, não muda nada para ele que fique focado no trabalho dele e continua fazendo o que ele vem sempre fazendo. aqui, eu sou David Martínez da TV Espanola. Se destacou depois do primeiro partido que a Ney ele fez nove faltas. Você pensou que no campo foram, não te digo intencionadamente, mas buscando fazer dano para eliminar a Neymar do partido. Você pensou que este tipo de jogador tem que cuidar um pouco mais, tem que respeitar um pouco mais, porque agora temos perdido outra vez para dois partidos mais a Ney em uma primeira fase, uma grande estrella na Copa do Mundo. Bom, claro que sempre preocupa, principalmente a saúde de um atleta sempre se preocupa, mas foi o que eu falei, o Neymar até mesmo pela característica, até mesmo pelo estilo de jogo, ele sempre é um jogo, ele é um jogador que ele é sempre um jogador que parte para cima todas as bolas, então e é um jogador que está com a bola, sempre vai sofrer muitas faltas, mas na minha opinião até mesmo ele teve a lesão no jogo, mas o árbitro foi bem no jogo, então na minha opinião, mas se tratando de Neymar que está sempre, sempre, sempre com a bola é inevitável não sofrer faltas, mas temos que tomar cuidado sim, porque a saúde de um atleta é o mais importante e é o primeiro lugar. Obrigado, Casemiro, obrigado.